Oh, pisado, isso é César, hoje Voltava a queira pro meu coração Não suporto mais dormir sozinho no meu caminhão E voltava a queira pro meu coração Não suporto mais dormir sozinho no meu caminhão Oh, pisado, isso é César, hoje, meu velho Alô, baio do CD, galera de Itapfoca, Ceará Hoje eu caí do cavalo, campeão, fui derrotado A minha vaqueira me deixou Olha, troquei a vaquejada porque a chassa Bebo, bebo, bebi essa dor não passa Depois que ela se foi, pra mim foi zero, foi E voltava a queira pro meu coração Não suporto mais dormir sozinho no meu caminhão E voltava a queira pro meu coração Não suporto mais dormir sozinho no meu caminhão Galera de Japão, Piauí, Alô, Coniçosa Se é César, hoje, a pisada é E hoje eu caí do cavalo, campeão, fui derrotado A minha vaqueira me deixou Olha, troquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebi essa dor E depois que ela se foi, pra mim foi zero, foi Volta a vaqueira pro meu coração E não suporto mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração E não suporto mais dormir sozinho no meu caminhão Se chama Cordeão Vamos lá Que é o Mix, Craflando, toda o Rio É Zê Estúdio Se a César é um Japisada é essa Tava pensando em desistir da minha aplausão Tocar um debate, milha pro qualquer carrão Tá na bota e a espalha, tá na minha cena Só tem esperta de incêndio, sempre velha Quando pensa em vaquejada e derruba a boi Esquece tudo e deixe pra depois Minha vida já é essa Não quero o outro pé Ele tá pisado, manda um capa louco, tá E manda a boi E manda a batuqueira, salta, couro, raqueiro, tá pra trás E manda a boi E manda a boi Pode ser vinte e cinco, a roupa, meu cavalo Vai testar na hora que manda a boi E manda a boi E a batuqueira, salta, couro, raqueiro, tá preparado E manda a boi E manda a boi Pode ser vinte e cinco, a roupa, meu cavalo Vai testar na hora que manda a batuqueira E manda a batuqueira, salta, couro, raqueiro, tá pra trás E manda a boi Esquece tudo e deixe pra depois Minha vida já é essa Não quero o outro pé Ele tá pisado, manda um capa louco, tá E manda a boi E manda a boi Pode ser vinte e cinco, a roupa, meu cavalo Vai testar na hora que manda a batuqueira, salta, couro, raqueiro, tá pra trás E manda a boi E manda a boi E manda a boi Vamos lá Puxa, chique, batete Chama na pegada do doidinho Cé César Aú A pisada é essa É se estudo gravando ao vivo Guia Mix Vamos lá Parceira Rida Lourdes R.N. Gravações Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Mas um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Jora, acordeão Vamo nós É o Sexto e Travantu Mas um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Vamo nós Pisada Alô pessoal aqui de Campo Maior, Piauí Já tá o bar do Piauí, CG, Freta, Baixa, Cheque, Região Vamo nós Minha carreira é estranha Cavalo é estranho O pé é estranho Tô estoura Minha puxada é estranha Minha saída é estranha E o boi vai rolar Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho O cabelo é estranho O pé é estranho Deixa eu estourar Minha carreira é estranha Meu namorado é estranho Todo final de semana Ela deixa eu farrar Diferente não Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho, grava é estranho, mede é estranho Deixar a minha puxada é estranho, minha carreira é estranho Namorada é estranho, deixa eu farrar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, meu paredão é estranho, é estranho, é estranho Vida a se estourar, olha que a luta tá dor, banha aí meus cavalos Hoje tenho vaquejada e eu vou pra canhar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho, olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não Estranho Hoje o sucesso do Xerecão Galera do Flash Boys, valeu Valeu de caramba ao Ceará Francisco Oliveira, grava só Chama na pegada do doidinho Bora meu batera vai E na dança do Xerecão Senta, senta, senta em mim Senta, senta em mim Xerecão Senta, senta em mim Xerecão Senta, senta em mim Xerecão Cozinha no jovem E na dança do Xerecão E na dança do Xerecão E na dança do Xerecão César Araújo Do jeito que o povo gosta Fazendo o valeirão das ativas Alô Chico em casa grande Galera de Vitorandão Galera de Lagos, São Francisco Desde o segundo em região Campo maior, Piauí Vamo nós Toda vez que você vem me ver Sei o que valeu pra te agradar Só que só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz É o flor que me faz a ter Desejo querer não mais parar Quando meu coração bater Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim O negócio de você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Tempo que não cansa de passar Quero o tempo, quero o teu amor Quanto mais o teu mais eu quero Quero a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar 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 É do jeito que o povo gosta Puxa o fora do safoneiro O nóis da César Alô E vez quando acontece o conjunto tá tocando Tantando bem para o guava E a gaita repassando O impulso do gaipeiro de repente Chega o peão Tá dizendo ali no meio Tão pedindo um bandeirão Tão pedindo um bandeirão Tão pedindo um bandeirão Pedindo um bandeirão O gaipeiro citouza Todo midinho até o doidão 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 O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Ô, pisado Se é Cesar Alja, pisado é essa Existe o de lavanto da vibra Que é o mix Vou fã das rodas Não adianta 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 Mas olha como estou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou Eu deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta tomar, se o tempo passa o mundo gira Sentiu saudade agora vai pagar E desapega e vai contar pra outros as tuas mentiras Amava teu sorriso, eu te prefiro mesmo De tanto apanhar meu coração aprendeu A não dar valor a quem não quer por perto Mas olha, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou Você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou Você rodou, 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 rodou É Pizarro, galera de Pinto Grandão, Piauí Alô Tony Souza, galera do Jato Amado, Piauí O parceiro Fernandinho Forra Manóis, galera de Piri Piri O nosso edredom deve estar com os meninos Os nossos pratos com uma senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora E o nosso amor onde ele está É onde sempre esteve O nosso amor onde ele está No mesmo lugar de sempre O nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar E conte uma desculpa boa Pra que eu possa acreditar O nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar E conte uma desculpa boa Pra que eu possa acreditar O nosso amor está no mesmo lugar Nossos entredonhos devem estar com o Midim Nosso fato com uma senhora O garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora E o nosso amor onde ele está, aonde sempre esteja Nosso amor onde ele está, o mesmo lugar de sempre Nosso amor tá no mesmo lugar, se quiser vai ter que me buscar Me conte uma desculpa boa, pra que eu possa acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar, se quiser vai ter que me buscar Me conte uma desculpa boa, pra que eu possa acreditar Nosso amor tá no mesmo lugar Ô Pizão Ô Pizão Pedro II Piauí Região Ô Pizão 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 Chega lá em casa, vou fazer amor com ela Igual chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Sou calmo, eu sou forzeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajando e camandeiro, trago amor no coração Vou levar na minha vida, para dançar meu forró O calor de uma menina, é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra farra faquejada, ela tá cheio Vou levar na minha vida, como levo uma boiada Levo o teu coração, eu sei que na minha estrada Eu gasto tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra farra faquejada, ela tá cheio de mulher Vou levar na minha vida, como levo uma boiada Levo o teu coração, eu sei que na minha estrada Hoje eu falo safaneiro Que é o Bigs Eita, porrozão Que jeito que a galera gosta, é nóis César Araújo, apisada Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, só seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, só seis cordas Pra amarrar uma... E depois tretei dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira do cabelo cacheado Eu nasço de fita, já laço o meu olhado E agora, e agora eu quero ser teu namorado E agora, e agora eu quero ser teu namorado Se é do jeito que a galera gosta, é o Valeirão Vamos nós Sassunim A galera, e agora eu quero ser teu namorado 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 E agora eu quero ser teu namorado